E aí galerinha do YouTube, grande abraço! Olha, esse vídeo aqui eu venho aqui agradecer ao Expedito da Servigtech Uma empresa de confiança, uma empresa que realmente a gente tem que ter confiança de verdade Eu mesmo tive a confiança e realmente os produtos são de qualidade Tá aqui ó, cooler, tá? 110, 220 Temos aqui ó, mais outro cooler, tá? São dois coolers aqui A fonte, esse cooler, eu tô fazendo um transmissor e precisa de um cooler pra resfriamento Então a Servigtech, eu achei muito bom esse cooler, muito bom mesmo de verdade Eu achei o melhor da categoria, tá? De parabéns a Servigtech, tá? E ao qual o abraço aí é o Expedito que me deu toda a dica que eu fiquei na dúvida aqui ó gente Pra ligar em 220, tá? 220 Ele tem dois modelos aí, deve ter mais Mas nesse modelo aqui, dele, ó Pra ligar em 220, ó Jampear, ó, vermelho e azul Foi a dica que ele me deu, vermelho e azul Jampear E olha aqui ó, verde e preto, ó Onde é, ó Tá? Então, muito obrigado aí E tá aqui ó, ó Nota fiscal O correio entregou muito rápido Tá? Foi muito bom, muito gratificante Agora vamos ligar aqui pra ver se vai funcionar? Vamos lá Vou ligar aqui Ó E o bicho vento aqui só Porra Parabéns aí a Servigtech Tá? Então quem quiser, ó Aconselho de verdade Como cliente Aconselho muito essa empresa Grande abraço a todos Ó Vento da... Aconselho de verdade